Eu era repórter fotográfica, fotógrafa há 30 anos e 2005, 2006, as minhas fotos começaram a ficar desfocadas e devido a falta de coordenação motora, então eu não conseguia sustentar o equipamento. Maria Francisca passou por seis neurologistas até ser diagnosticada com esclerose múltipla. Assim como ela, muitos pacientes demoram a receber o diagnóstico correto, pois os sintomas da doença variam e ocorrem em surtos. No Brasil, cerca de 35 mil pessoas sofrem com essa doença, que é autoimune e degenerativa, e pode gerar problemas de locomoção, visão, audição e cognição. Segundo a neurologista Denise Diniz, não há cura para a doença e o paciente deve receber tratamento multidisciplinar para evitar a evolução dela e também para amenizar sequelas. É importante ele fazer o tratamento médico, tomar a medicação adequada, está indo fazendo os seus controles regulares, mas é importante ele reabilitar, fazer uma reabilitação motora, uma fisioterapia, uma fonoaudiologia. A esclerose múltipla pode causar algumas limitações ao paciente, mas se diagnosticada cedo e tratada corretamente, é possível levar uma vida normal. Eu procuro sempre dizer que eu tenho a doença, não é a doença que me tem. Ao ter essa relação com a doença, eu procuro administrá-la. Eu procuro fazer com que eu seja responsável para o melhor tratamento, para que ela não me domine. Para auxiliar os pacientes que recebem o tratamento no Centro de Referência do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, que fica em Goiânia, foi criada a Associação de Pacientes, Amigos e Familiares dos Portadores de Processos Neurológicos do HC. Essa associação tem como objetivo lutar por melhorias no tratamento oferecido e também pelos direitos dos pacientes. Quando você tem diagnosticado a esclerose múltipla, eu deixei de trabalhar e não fui demais fotografar. Então a minha profissão era ser fotógrafa. Então aí você vai recorrer ao INSS. Então o INSS é um outro problema gravíssimo, porque os peritos, muitos deles, a maioria, não sabe o que é a esclerose múltipla. Então, aí eu vou começar